Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma vez estamos aqui em Bebedouro para trazer para vocês mais uma atualização, essa atualização é de número 96, estamos usando o drone DJI-E2S gravando em 4K, olha aí essas casas aqui em Bebedouro que ainda não foram derrubada, mas veja que a vegetação já tomou conta de quase todos os espaços, as casas praticamente não dá mais para ver, vamos ver aqui como é que se encontra esse terreno aqui, do lado nesse pequeno terreno que aqui também tem Minas, vejam que aí continua com a sonda né, muita água aí, água da chuva que tem caído bastante aqui em Maceió, mas também a lagoa continua, é cheia né, a maré está alta e bastante água aí, veja aqui esse montão de areia, daqui para lá já é Mutange, veja aqui um monte de areia grande, eles já estão trabalhando essa hora, quer dizer 24 horas direto né, a máquina colocando areia ali nas estiras e enchendo as minas, porque é dessa forma que é preenchida, eles colocam areia ali naquela, tem duas casinha né, que ela tem uns que contém, areia sobe para, areia sobe para, por essa esteira e daí ela desce e é injetado nas minas né, compressão, olha ali está passando areia, eles estão trabalhando, aqui nesse terreno bastante tubos né, ele usa esses tubos para perfurar o solo e chegar no, na cavidade da mina, na cavidade da mina que é profunda, veja lá, tem vários tubos ali já preparados, tem um guindaste para colocar, esses tubos ali na sonda e dali eles perfuram, aqui na frente tem outro guindaste aí ó, trabalhando né, várias pessoas aí, aqui embaixo, e bastante material aí, mais uma sonda aí para eles levantarem, vejam aqui ó, na última atualização não tinha esse monte de máquina, hoje já tem aqui, se muda todo dia, toda hora, todo este ano tem muito serviço, eles não param, e vamos caminhar aqui para frente, para a gente ver como é que se encontra né, aqui na, onde era a mina 18, vejam aí que esse terreno aqui é mesmo apesar da chuva, como a gente vê bastante rachadura, principalmente daqui para lá, tem tipo um batente né, a estradinha está afundando, e ela termina zerado aqui ó, olha aqui na frente, tem alguma coisa dentro da água, é um jacaré, jacaré enorme, nunca mais a gente tinha vindo jacaré, hoje a gente vê isso bem, bem grande aí, é um jacaré enorme, olha o tamanho do bicho, ele está aí dentro da água, esperando alguma coisa né, para pegar, se alimentar, hoje a maré está alta, como nós já dissemos, então tem muita água, a estradinha lá na frente, está toda coberta, já dá para ver, a gente vê que tem bastante água, não vê mais a, a estradinha, umas baronesas soltas aqui né, se soltaram, estão por aí boiando na lagoa, a água está limpa, não tem, limpa não, está quieta né, a água está barrenta, mas não tem nenhuma normalidade, olha, veja lá que a estradinha, está toda coberta, o pé do sensor também está coberto aqui ó, bastante água né, e o sensor continua aí, duro na queda, nada de deslizar aí para dentro do, desse abismo que tem aí para baixo, veja aqui é bastante água né, essa vegetação verde aí, eu conheço para o baronesa, veja que elas se saltaram aí, tem um monte né, bem verdinha, essa rachadura grande aqui, é toda cheia d'água, e a gente olhando daqui para lá, a gente vê que tem uma ladeira subindo né, e cada dia mais vai diminuindo essa estrada, e afundando, cada vez mais a gente vê mais, mais detalhe desse afundamento aqui, é um afundamento lento, mas continua cedendo e afundando, veja ali tem um buraco naquela rachadura, é na outra atualização a gente encontrou uma capivara, aqui atrás, hoje ela não está, ela estava lá atrás ó, aí veja aí, tudo cheio d'água, bastante água né, aqui na frente desse terreno está limpo, eles não botaram mais sonda né, aí ali tem essas tubulações, como vocês tinham vendo, está tudo cheio d'água, esse galpão também, essa água é porque o terreno continua afundando, quando eles construíram esse galpão e aquela tubulação, na água não chegava aí, tudo isso era terra firme e seca né, mas devido ao afundamento do solo, a água vai tomando conta, cada vez mais, atingindo outros lugares, essa estradinha aqui, ela ligava ao lado de lá, como todos vocês sabem né, e hoje continua se afastando do outro lado, vamos ver aqui para frente como é que está, eu já quero aqui agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, já peço que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque você fazendo assim irá nos ajudar, e peço também que compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque você fazendo assim também irá nos ajudar muito, e você se inscrevendo é uma coisa que você não vai gastar nada, não vai doer, você não paga nada por isso, simplesmente só nos ajuda e nos incentiva para que possamos fazer esse vídeo, veja aqui nesse terreno bastante material né, um inscrito disse que colocaram esse tapum aí, porque o jacaré estava incomodando, chegando perto dos trabalhadores, por isso que esse tapum foi colocado, aqui eu vejo que está bastante água né, bem cheio, lembrando que essa parte aqui tudo era terra firme, esse material só está aqui porque foi aterrado né, aterrado para poder trabalhar, veja aí a altura do aterno, aqui na frente tem uma sonda né, foi retirada essa sonda, foi desmontada, veja que ela está ali em cima do caminhão, é bastante gente, a outra carreta aqui, e eles sempre estão trabalhando e muito, é direto aqui, não para 24 horas, para poder aterrar as minas, mas é possível e isso é bom, porque cada mina que aterra vai ser um desastre, a menos né, é menos uma complicação para a lagoa, aqui nesse terreno também eles estão trabalhando, há vários maquinários, ali na frente já colocaram uma sonda nova, aqui tem vários maquinários também, ali na frente um monte de areia enorme já, que eles estão acumulando areia aí, veja aí, essa sonda aí é nova, eles já estão colocando, agora já montaram né, já está montada, na atualização anterior não tinha, esse contém também não estava aí, e vejam aí, muitos maquinários, esse monte de areia deve ser para alguma usina que eles devem montar aqui por perto, para poder facilitar né, o transporte fica bem perto do local, onde eles vão colocar a nova usina, como essa parte aqui, veja que a areia fica bem perto da usina, um monte de areia para poder facilitar o trabalho da pá carregadeira, essa é a pisteira também já está funcionando, ali a areia passando né, o pessoal trabalhando ali, é um trabalho que não para, é 24 horas, vamos ver aqui se essa nova mini usina já foi terminado também, eles estão colocando os tubos, já está, não tem mais tubo solto por aqui, veja que já está ficando pronto essa parte, cavaram esse tanque aqui ó, para colocar água que agora está com plástico, essa borracha né, acho que nem vai ter, já está faltando um tubo veio também, que vai ligar aí ó, eles estão atrasados né, o dia hoje está nublado, aqui está chovendo, e a gente está fazendo esse vídeo rápido, é um objetivo para poder, ganhar tempo né, esse prédio redondo aí, a era associação dos professores do estado de Alagoas, aqui para frente, tem outra mina que ela está subindo para a superfície né, só que eles nunca mais falaram nisso, não lembro agora, acho que não sei se é mina 25, 25 um negócio assim, mas fica nessas mediações aqui ó, aqui na barreira veja que o plástico ó, se rompeu né, tem parte que se rompeu, mas eles colocaram bastante plástico, para evitar uma erosão maior aqui nessa encosta, lembrando que essa encosta aqui, tudo era cheio de casa, tinha bastante casa aqui né, foram todas derrubadas, e fizeram essa terraplanagem aí, para colocar planta, veja aqui o acampamento deles aqui, é bastante caminhão né, caminhão que serve, essa empresa contratada pela Braskem, aqui mais uma vez eu quero agradecer a todos, mandar um abraço para todos, independente do lugar em que vocês estejam assistindo esse vídeo, sinta-se abraçado, aqui é outro bairro que foi atingido pela Braskem também, aqui é o bairro do Bom Parto, veja aqui a parte que foi atingida né, que eles consideram atingida, já foi derrubada, veja onde a água da lagoa está chegando, isso aqui era casa, mas hoje a água da lagoa está chegando aqui, porque o terreno continua cedendo, aquela parte lá da frente que nós estamos usando, é bom parte também, muito obrigado a todos e até a próxima atualização.